e melhores aspiradores robôs que passam pano hoje nós do review custo-benefício vamos mostrar alguma das melhores opções de aspiradores robôs que passam pano além de aspirar para você ter uma experiência completa em um super robô bora para lá e ó vale lembrar que os links seguros de compras dos modelos do vídeo estão disponíveis aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado e caso você goste de economizar e curtir o conteúdo peço que se inscreva no canal é gratuito e ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos aviso ajudado então bora para o review aspirador vape robote w smart a primeira indicação é o famoso aspirador de pó da vape o robote w smart que é um roubo aspirador compacto e eficiente se escova elétrica rotativa central é capaz de limpar efetivamente pelos difíceis em tapetes e pisos enquanto a escova lateral ajuda a alcançar e cantos e áreas difíceis esse bonito tem o filtro epa que retém partículas menores ácaros e bactérias proporcionando aí um ar mais limpo ao ambiente o aspirador é antequeda e possui sensores que impedem que o robô caia e é ideal aí para quem tem animais de estimação em casa com uma bateria de íon de lítio e uma potência nominal de 37,4 watts a bateria tem uma autonomia de cerca de duas horas no modo normal de sucção e retorna sozinha para a base de recarga além disso o vape w smart possui rodas emborrachadas projetadas para superar os pequenos obstáculos e pisos irregulares o que torna adequado para limpeza automática o robô também vem com uma escovinha com uma parte laminada para realizar a limpeza das escovas e para cortar possíveis emaranhados de cabelo que enroscam na sua escova rotativa central com uma capacidade de até 450 ml de sujeira o vape w smart é um produto completo e uma ótima opção para quem procura um robô aspirador para manter a casa limpa sem esforço ele possui três modos de limpeza é um modo de limpeza aleatório modo de limpeza em círculos e modo para limpeza de cantos e bordas é compatível com app e assistente virtual o reservatório de água tem 150 ml e deixa o chão brilhando pode investir um pouquinho a mais então essa é a pedida como aspirador roupo glass 3 essa é o que eu tenho a segunda opção é o roupo glass 3 que é um aspirador robótico altamente versátil e poderoso com seu sistema de navegação avançado é capaz de encontrar facilmente o caminho em sua casa e realizar suas tarefas com precisão tem escovas de sucção e limpeza podendo eliminar sujeira poeira detritos em praticamente qualquer superfície além disso possui um modo de limpeza úmida que permite que você esfregue o chão com facilidade deixando o chão brilhando e sem surgir a encrustada o roupo também é equipado com uma luz de esterilização ultravioleta que ajuda a eliminar bactérias e vírus tornando uma excelente opção para casas com crianças ou animais de estimação a sucção dele é considerado uma das melhores do mercado com a melhor relação custo-benefício e tecnologias exclusivas como a lâmpada ultravioleta é um produto único que oferece quatro funções em um só equipamento sendo capaz de varrer aspirar passar pano e esterilizar sua casa também a gente pode contar com controle via aplicativo exibição de mapa e agendamento de limpeza o sistema de reservatório de água é inteligente e só permite que a água flua durante o funcionamento e movimento do robô a e esse bonito possui três níveis de potência que é um diferencial o reservatório de sujeira é enorme e sem dúvidas é um ponto importante aspirador robô aspirador 2 em 1 da samsung vr 5000 rm a nossa terceira opção é o aspirador 2 em 1 da samsung um aparelho de limpeza eficiente e versátil ideal para quem busca praticidade com sua função de aspiração e passagem de pano o sistema de limpeza 2 em 1 é capaz de puxar toda a sujeira enquanto esfrega o chão e libera água para uma limpeza completa e eficaz com uma alta potência proporcionada pelo motor digital inverter é capaz de limpar eficientemente diferentes tipos de piso de madeira tapete tapete e pisos frios além disso ele conta com diversos sensores para identificação da melhor rota considerando desníveis e itens que podem estar aí pelo caminho evitando colidir com móveis subir em objetos ou cair de degraus ou escadas com wi-fi o app smart things o power bot e vr-5000 rm oferece mais praticidade ao usuário permitindo que ele programe o robô para limpar a casa no melhor dia e horário além disso os diversos modos disponíveis garante a limpeza eficiente e poderosa em todos os cômodos da casa como a bateria duradoura e sempre carregada o power bot e volta sozinho para recarregar quando o nível de bateria abaixo garantindo que ele esteja sempre pronto para iniciar uma nova limpeza a tecnologia easy pass também o diferencial do modelo permitindo que o power bot e se movimente com facilidade pelo ambiente se livrando de fios e subindo em tapetes de até 1,3 centímetros com design ultra slim de 8,5 centímetros esse bonito limpa com facilidade embaixo das camas sofás e poltronas as duas escovas laterais aqui foram projetadas para o robô limpar todos os cantinhos aí sem estresse em resumo esse super robô aspirador 2 em 1 da samsung é um excelente aparelho de limpeza e combina tecnologia avançada praticidade e eficiência na hora de manter a casa o escritório limpo e aí já escolheu seu aspirador favorito nós vamos ficando por aqui e se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa seu gostei e não esquece de se inscrever e ativar o sininho assim você vai economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos te vejo no próximo review E aí 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 E aí